Bolo de Chocolate Vegano Ingredientes 2 xícaras de farinha de trigo 1 xícara de cacau em pó 1 ½ xícara de açúcar 1 xícara de leite de soja 1 ½ xícara de óleo vegetal 2 colheres de sopa de compota de maçã Como substituto dos ovos 2 colheres de chá de fermento em pó Mas use ingredientes veganos Modo de fazer Pré-aqueça o forno a 180 graus Celsius Misture a farinha, o cacau e o fermento em uma tigela Em outra tigela, bata os ovos e acrescente o açúcar, o leite e o óleo Combine os ingredientes úmidos e secos até obter uma massa homogênea Adicionando ingredientes vegano à massa Depois coloque tudo em uma forma untada e leve para assar Por 30 a 35 minutos Prove bolo de chocolate vegano e deixe um comentário Compartilhando sua opinião conosco E aí E aí Obrigado.